Bom, tirando os exageros aí e tirando também a paciência de todos vocês, que imprevistos acontecem, né, eu estou aqui servindo como bom e velho calhau, né, pra ajudar aí a não termos uma palestra, digamos assim, poxa, cancelada no nosso evento. Espero que vocês apreciem o que a gente vai ver aqui. Muito bom. Antes de qualquer coisa, a pergunta de sempre. Quem aqui é DevAndroid? Bastante gente. Legal. Quem aqui não é desenvolvedor? Todos são desenvolvedores. Um não é desenvolvedor? Bom, então, não é desenvolvedor. Ah, então tá bom. Bom, essa palestra aqui, ela na verdade vai usar Android muito por cima e vai trabalhar na verdade conceitos de construção de aplicações de uma maneira mais ampla e geral, certo? Então a gente vai falar aqui sobre um conceito que se chama arquitetura limpa, beleza? Alguém já assistiu essa palestra em alguma outra oportunidade? Ninguém? Uma, duas pessoas? Ah, então tem um pessoal aqui. Beleza. Meu nome é Obiratã, tá? E nós não estamos mais em outubro, nós estamos em novembro, aqui os slides estão repetidos mesmo. Vamos imaginar que você é um desenvolvedor. Você é um desenvolvedor e aí você está diante de um problema, você caiu de paraquedas num projeto, você tem que, sei lá, ter um deadline, algum valor para entregar para o seu chefe, para o seu cliente. E aí você se depara, de repente, com uma tecnologia que você não está muito habituado, certo? Vamos supor que essa tecnologia seja Android. E aí, a primeira coisa que você vai fazer vai ser consultar a documentação. Não é assim que a gente faz? Afinal de contas, não necessariamente porque eu não sou um dev Android, se eu já sei um pouquinho de Java, de repente eu posso ir lá e conseguir fazer alguma coisa, certo? Afinal de contas, Android usa Java, eu já sei um pouquinho de Java, vim de Java Web, ou então vim de C Sharp, que tem alguma similaridade lá remota com Java. E aí você chega lá, vê alguma coisa mais ou menos nesse sentido, vê, por exemplo, uma classe que, por algum motivo aqui o meu visor não bate, você vê lá uma classe que estende de Activity, que vai ser uma calculadora. Você vê lá que tem um exemplinho aqui de uma coisa chamada Shared Preferences, que de repente tem a ver aqui com internal storage, uma maneira de você utilizar armazenamento de informações de forma persistente para sua aplicação. Enfim, você consulta a documentação, certo? Acredito que 100 em cada 100 desenvolvedores consultam a documentação da plataforma na qual precisam trabalhar. Beleza? E consultar a documentação na plataforma que precisam trabalhar, muitas vezes significa dar aquele bom e velho copy-paste da documentação para ver se funciona. Sim ou não? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Quem nunca, né, meus amigos? Pois muito bem. Então isso aqui é um exemplo de documentação que apenas por instância, por instância, é a documentação do Android. Mas poderia ser a documentação de qualquer outra plataforma. Poderia ser do iOS, poderia ser do Ruby, poderia ser do Python, poderia ser do Scala, de qualquer outra espécie de stack. Legal. E aí você continua navegando na documentação. Se você continuar navegando, você vai ver, por exemplo, que a documentação do Android tem uma coisa mais ou menos assim. Puxa, cara, vamos utilizar um singleton, né, para você centralizar as coisas. Esse aqui é um exemplo sugerido na documentação do Android para que você centralize como se fosse o hub de comunicação de networking, utilizando um dos frameworks que o Google provê de alto nível para consumo de REST APIs, chamado Volley. Muito bom. Aí ele tem lá, você inicializa o singleton, né, e é bem legal que esse singleton também aceita um parâmetro, né, na hora que você pega um get instance. Então é uma coisa que você fica meio assim, pô, mas é a mesma instância, porque eu passei o parâmetro diferente. Mas beleza, use um singleton, né, para centralizar as coisas. Quem nunca usou um singleton, né? Legal. E aí você continua avançando e você vai vendo que a documentação vai trazendo exemplos que são mais ou menos nesse tipo. Uma classe que está associada ao seu framework, por exemplo, Activity. Uma outra classe que também está associada a um outro framework, por exemplo, Google API Client. E aqui eu tô usando o Android simplesmente para exemplificação, porque poderia ser qualquer outra espécie de stack. Beleza? E aí, a partir do momento que você navegou bastante na documentação, você entendeu como encaixar as pecinhas do quebra-cabeça. Você, de repente, fez a coisa funcionar. Você tem a ideia de que a coisa tá boa, mas na verdade tem um problema. E qual é o problema? O problema é que é o seguinte. Quando você desenvolve uma aplicação estritamente orientada à documentação, você normalmente está desenvolvendo uma aplicação enviesada por acoplamento. Em que sentido a sua aplicação está enviesada ao acoplamento? Vamos pensar, por exemplo, no caso do framework do Android. No caso do framework do Android, o que acabou acontecendo foi que você estendeu, utilizou diretamente, herdou de classes do framework. Diretamente de classes do framework. E isso pode ter uma série de problemas. Certo? Qual que é um outro lugar comum? Quando a gente começa a desenvolver uma aplicação, normalmente, normalmente, a nossa formação de orientação a objetos que não necessariamente pode ser muito sólida, orienta para que nós desenvolvamos a aplicação orientada a dados. Nós vamos entender o que é uma aplicação orientada a dados. Certo? Então, normalmente, acontece isso. Então, se você tem um conceito de usuário na sua aplicação, normalmente, você desenvolve a sua aplicação e as funcionalidades do usuário em torno do dado usuário. Quem nunca, né? Obter usuário, salvar usuário, atualizar informação de usuário. E por aí vai. Quando a gente tem acoplamento na nossa aplicação, nós temos, normalmente, um problema. Que a gente perde capacidade de testes. Por quê? Porque a gente não sabe se o que a gente está testando é o comportamento que a nossa aplicação deveria ter ou se é um comportamento que o framework está impondo. Porque a minha implementação é diretamente associada a código do framework. Diretamente associada. Vamos imaginar, por exemplo, que você utilize um framework web, do tipo Django. Vamos imaginar que o seu framework web, ele proveja algumas APIs em cima da API de data hora do Python. E aí você consome diretamente as APIs de data hora fornecidas pelo Django e não as fornecidas pela linguagem. A partir do momento que você tem um problema que, vamos supor, apareça de data hora, afinal de contas, onde mora o problema? Ele mora no seu código ou ele mora na implementação que o Python forneceu para você em cima de data hora? Isso pode acontecer? É claro que pode acontecer. E por que isso acontece? Porque ao invés de você depender exclusivamente da linguagem de programação para desenvolver a sua funcionalidade, você dependeu do framework. E as documentas seguiram a aplicação diretamente pela documentação leva fatalmente a isso, qualquer que seja o stack. Certo? Não obstante, quando a gente orienta a nossa aplicação pela documentação, dando lá os bons e velhos copy pastes, né? Com samples, com qualidade de produção que a gente acha por aí no GitHub, o que que a gente acaba... ou o stack overflow orienta de programming, certo? O que que a gente acaba vendo? A gente acaba vendo que determinadas classes que deveriam representar a nossa lógica de negócios, nossos conceitos, nossos modelos, elas acabam ficando inchadas. Coisas que deveriam ser mecanismos de entrega, como por exemplo, controllers do nosso framework web, ou então controllers do nosso framework de interface, no caso de Android, Activity, Fragment, ou as próprias views planas, elas acabam ficando gordas, cheias de lógica. As nossas views, que deveriam ser mecanismos passíveis e simplesmente colocar o dado no ar, elas ganham inteligência. Afinal de contas, quem nunca viu uma networking image view que sabe buscar diretamente, né? A imagem na rede, certo? Você pôs uma puta inteligência, né? Essa view ficou legal. Aí, claro, né? O bom e velho singleton, né? De preferência, não apenas um, mas vários, né? Centralizando vários tipos de coisas. Um singleton para um DAW, um singleton para a rede, um singleton para um cache e por aí vai. Beleza? Quem aqui, de todo mundo que tá me ouvindo, de certa maneira, já se deparou com esse tipo de coisa em um projeto. Vamos lá. Sem medo, sem medo, sem vergonha. Ótimo. Todo mundo que desenvolve. Todo mundo que desenvolve. Muito bem. Idealmente, quando a gente começa a desenhar a nossa aplicação orientada pelo framework, e aqui eu tô só puxando um pouquinho para o Android, só para títulos de clarificação, vamos imaginar que o framework entregue alguma espécie de classe do tipo view controller. No Android, tipicamente, activity ou fragment. Vamos imaginar que esse controller, de certa maneira, vai acessar alguma espécie de view, algum objeto do tipo view, do qual ele vai ter a referência, e o objetivo desse acesso é colocar um atributo de um determinado modelo no ar, certo? Apresentar alguma coisa para o usuário. Para apresentar essa coisa para o usuário, esse framework, esse controller, ele pode buscar os dados através de várias fontes. Ele pode buscar os dados, por exemplo, no REST API. Ele pode buscar os dados, por exemplo, no banco de dados. Isso aqui são declarações de variáveis meramente ilustrativas. Claro que a gente tem esse cara aqui, e aí a gente vai imaginar que esse REST Manager, ele tem tipo um método tipo API obter modelo, e se for assíncrono, eu vou passar um callback para obter esse resultado depois. Se eu tiver com um banco de dados, eu vou fazer uma espécie de query, utilizando alguma espécie de argumento, certo? Para representar lá o tipo de consulta que eu quero fazer no banco. Esses caras aqui, às vezes, eles buscam lá modelos. Modelo A, modelo B, modelo C, modelo D. Esse modelo escorrega daqui para cá e é apresentado na tela. O mais legal é que, normalmente, todo esse código, ele não precisa morar, tipo, na classe controller, na classe REST Manager e na classe model. Às vezes, eles moram todos na mesma classe. Sim ou não? Sim. Pois muito bem. Se você já se identificou com essa situação, então você já se identificou que esse tipo de modelo, a visão romântica dele seria alguma coisa mais ou menos assim. Olha só, diversas caixinhas representando os diversos fluxos da minha aplicação. E o mais legal, puta, parece até uma espécie de circuitinhos, né? Como se fossem uns chips que eu vou plugando e a minha aplicação vai nascendo, né? De forma organizada e tudo mais, né? É uma visão bem romântica. Só que a visão realista é que a coisa funciona mais ou menos assim. E você sabe, em direções, controllers que apontam para todos os lados, controllers que apontam para um singleton, controller que aponta para outro controller, modelo que aponta para outro modelo, e por aí a coisa vai. Todo mundo familiarizado até aqui? Certo? Alguém nunca fez isso? Fala, não, eu não. Não, né? Me engana que eu gosto, né? Então, olha só. E tem lá, tem singleton, tudo mais. No final das contas, eu já até acabei dando spoiler, você sabe o que aconteceu aqui? O que aconteceu é que, a médio e longo prazo, esse tipo de arquitetura leva a esse tipo de coisa. Especialidades de macarrão. Seja um macarrão mais roots, certo? De panela. Seja um macarrão mais gumertizado, com uma espécie de folhinha não identificável, ou com um molho só por cima, com manjericão. E por aí vai, tá? Mais gourmet, ou menos gourmet, tá? Mais, e aí, entenda por gourmet o seguinte, Nossa, eu faço classes que respeitam o solid. Beleza? Só que, continuou sendo macarrão. Beleza? Ótimo, show de bola. Agora, vamos imaginar que esse tipo de situação ocorra. Veio um crash, veio um erro no New Relic. E aí você olha aquele erro, vê isso aqui, olha para o que ele representa, e fala assim, What the fuck? Por que caralhos esse erro aconteceu? Da onde vem isso? Você não tem nenhuma informação, você não consegue nem sequer reproduzir esse erro. E, mais importante, vamos supor que por algum motivo, você consiga reproduzir esse erro. Ah, nossa, eu tive um insight assim, num momento epifânico, e consegui identificar por que aquele crash misterioso aconteceu. Ótimo. Como você corrigiu ele? Você até conseguiu, só que, você garante que ele não acontece de novo? Ou, pior, você garante que essa correção não traz outros erros? Como você sabe que uma coisa que você corrige em algum lugar, dentro daquela maçaroca, não quebra alguma outra coisa lá na outra ponta? Como você garante que não há fragilidade dentro do seu sistema? Beleza? Muito bom. O que a gente está tentando, o que eu estou tentando desenhar aqui para vocês, são alguns males de você desenhar uma aplicação extremamente acoplada. Não apenas ao framework que é o seu stack principal, mas qualquer outra espécie de framework que você possa importar para dentro da sua aplicação de maneira externa. Mas são alguns desses males? Esses tipos de framework, normalmente não tornam a aplicação portável. Você fica dependente deles. Você fica dependente deles. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você dependa explicitamente do estilo de API do seu framework para consumir REST. Você depende desse cara. Você não consegue jogar esse cara fora se ele for deprecado. Certo? E por aí vai. Você pode colocar isso para banco, para data, para, sei lá, formação de relatórios. Você pode escolher. Beleza? Você vinculou a sua aplicação a frameworks e, o pior, muitas vezes, a ferramentas. Ferramentas. Afinal de contas, banco de dados é uma ferramenta. E é claro que o vendedor do banco de dados tem todo o interesse de que você use. Quanto mais instâncias você puder do banco dele. Quanto mais instâncias. Seja a Oracle ou seja a RDS da Amazon. Certo? De preferência, o que ele quer é que você faça bastante história de proceduring. Certo? Para você, não. A lógica de renegócio roda melhor no banco. Certo? Tudo otimizado. Deixa que eu processo isso aqui. Certo? Afinal, quem nunca viu uma história de proceduring que cospe um HTML? Quem nunca viu isso? Certo? Eu já vi. Beleza? Você vinculou a sua aplicação a um framework, a uma ferramenta. E isso é um problema. Por quê? Porque você está preso à ferramenta. Você casou com o framework, mas ele não casou com você. É mais ou menos assim que funciona. Ou do tipo, o seu objeto estende de um objeto do framework. O meu modelo estende de um base object do framework de banco de dados. Olha só que tragédia, cara. Você casou com o framework, mas ele não casou com você. Já imaginou isso na vida real? Você gostaria dessa situação? Pois muito bem. Torna difícil. O acoplamento torna difícil que você teste regras de negócio. Por quê? Porque, como eu já coloquei, você não tem como ter a distinção clara. Se o que você está testando é o comportamento desejado, ou se é um comportamento do framework. Certo? O mais importante. Esse tipo de coisa, como todo mundo já sabe, apodrece o código. E o que significa apodrecer o código? Significa que ele pode estar parado lá e ele, de repente, nem cheira. Mas se você encostar, você percebe o quanto ele fede. Certo? Mais ou menos assim. Apodrece o código. A médio prazo. Às vezes, até mesmo a curto prazo. E muitas vezes, quase 100% das vezes, com certeza, a longo prazo. Tá? E o prazo vai variar, obviamente, do contexto da aplicação. E aí a pergunta é, como que eu escapo de um determinado framework? Independente, você pode programar qualquer espécie de stack. Qualquer espécie de stack. Nossa, eu programo Node. Pô, show de bola. Eu estou programando com React no meu front. Show de bola. Não importa. Como que você não depende desse cara? A resposta é, você vai utilizar uma coisa que se chama arquitetura de software. E o que é arquitetura de software? Arquitetura de software é uma maneira, um estilo, de você organizar as coisas dentro da sua aplicação. Um estilo. Como que as minhas classes vão se chamar? Que tipo de comportamento elas vão ter? Como as classes vão representar os meus dados? Como que os dados fluem dentro da minha aplicação? Como que eu organizo as classes dentro dos meus packages ou dentro da minha estrutura de diretórios? Por aí vai. Uma maneira de organizar as coisas. Que vai definir estilos sobre componentes, sobre camadas, sobre relacionamentos entre camadas. O que uma boa arquitetura pressupõe? Várias coisas. A princípio, numa boa arquitetura, todo mundo deveria ser capaz de encontrar facilmente aquilo que está procurando. Numa arquitetura ruim, você não encontra aquilo que você está procurando. Com facilidade. Já é um primeiro sinal. Numa arquitetura boa, você tem facilidade de manutenção e facilidade de extensão. Nem corrigir um problema é uma catástrofe e muito menos adicionar uma funcionalidade a um parto. Numa boa arquitetura, você tem testabilidade. Você consegue testar os comportamentos desejados. Ela é flexível para as mudanças. Isso, nós estamos falando assim, de uma espécie de filosofia do que deveria ser uma boa arquitetura. A concretitude de uma arquitetura ruim, todo mundo conhece. Manutenção difícil. Rígida. Não consigo mudar. Frágil. Pior. Tipo o vidro. Ele é rígido. Só que se eu mudar ele, ele estilhaça. Frágil. Certo? O vidro é um exemplo de rigidez com fragilidade. Certo? Difícil de você encontrar o que você precisa. Normalmente, sem um único teste. Para absolutamente nada. Nenhum mísero assert true. Certo? E normalmente de alta complexidade. Tipo, o cara que desenvolveu ela ao longo de uns dois anos sai da empresa. Puta, ninguém mais consegue relar naquilo lá. Mais ou menos assim. Então, a arquitetura de software é uma maneira da gente tentar combater dependências contra coisas que nós não sabemos se nós podemos confiar para sempre. Beleza? Quando a gente desenvolve uma arquitetura centrada em dados, a gente tem mais ou menos, todo aquele diagraminha que eu montei, ele é mais ou menos assim. Vê se não é mais ou menos isso. Estou pensando em uma arquitetura aqui, tipicamente três camadas, baseada em interface. Só que se você estiver desenhando, sei lá, um microservice, você poderia substituir aqui essa UI como um mecanismo de saída ou de entrada do seu microservice. Como isso funciona? Vamos tomar um exemplo com interface. A gente pega a nossa lógica de negócio, que é o que a gente entende que a aplicação deveria fazer, é mais ou menos uma mistura dos dados e como eu pego aqueles dados, que a gente chama de lógica. Lógica da aplicação. Não é assim, mais ou menos? É mais ou menos assim. A lógica de negócio vai se conectar com coisas do tipo banco de dados, networking, acesso ao próprio sistema operacional, acesso a outras APIs do meu interesse, do tipo localização. Sei lá, etc. E é ela que faz a ponte entre essas coisas, digamos assim, mais baixo nível e a tela que é uma coisa mais alto nível. Beleza? Maravilha. O que a arquitetura limpa, arquiteturas em camadas, arquiteturas hexagonais e por aí vai, vão propor? Que haja uma inversão desse modelo. Olha o modelo centrado em dados. Você entendeu agora quando o modelo é centrado em dados? Você começa pensando nos dados. Afinal de contas, quando você vai modelar algum conceito da sua aplicação, a primeira coisa que você olha é para o JSON, para ver como que os dados estão entrando. É a primeira coisa. Calma aí, eu preciso pegar esse cara. Você usa uma ferramenta para converter o seu JSON num pojo. Você nem se questiona se o que está entrando ali realmente faz sentido dentro da sua aplicação. Você nem sequer se questiona. Você toma como verdade. Sim ou não? Sim. Sim. Exato. E as tuplas do banco? Verdade. Verdade, verdade, verdade. É assim. Beleza? Esse é o modelo centrado em dados. O modelo que nós vamos estudar aqui, que é um nome para esse modelo é a arquitetura limpa, é o modelo centrado em domínio. Modelo centrado em domínio. É diferente do modelo centrado em dados. E em que medida ele é diferente? Olha só. Está vendo esse cara aqui, que estava no centro? O acesso à rede estava no centro, ele era o mais baixo nível. Era a coisa que estava no núcleo. Olha onde ele está agora. Ele está mais para fora. Essa coisa aqui era uma proposta em três camadas. Essa coisa aqui é uma proposta, digamos, em quatro camadas. O que eu consigo ver que está aqui no centro, é uma coisa que normalmente é representada por entidade. A galera chama de entidade. Conceitos de domínio. Certo? Vamos entender melhor já já o que isso representa. E aí, eu posso ter coisas intermediárias aqui. Normalmente, quem vai manipular os meus conceitos, a galera dá nomes como interadores. Casos de uso. Beleza? Vamos ver exemplos. Caras que vão acessar os interadores, já são caras que vão fazer adaptações para a plataforma de fora. Por exemplo, o gateway que vai acessar a rede. O adapter que vai acessar o device. Ou o driver que vai acessar o banco de dados. Ou o presenter que vai controlar a interface. E é claro que tudo aquilo lá que antes era o mais importante, está na camada mais externa. Não é o núcleo da aplicação. Não é o centro da aplicação. Não é o mais importante da minha aplicação. Beleza até aqui? Todo mundo comigo? Maravilha. A primeira vez que eu conheci esse conceito foi mais ou menos em 2013. Esse vídeo é de 2012. Vídeo desse cara aqui, famoso. Uncle Bob Martin. Certo? Nesse vídeo foi onde eu aprendi alguns desses conceitos de arquitetura limpa. É um vídeo que não traz exemplos de código. Certo? Essa palestra até tem alguns diagramas mais ou menos parecidos com o que o Uncle Bob usa nesse vídeo de 2012, especificamente. E existem no YouTube e no Vimeo diversas outras edições dessa palestra de arquitetura limpa. Beleza? Em particular, eu gosto dessa edição de 2012. Por isso que eu recomendo ela aqui. Hoje, quando você chegar na sua casa, ao invés de entrar no Facebook, você vai entrar no Vimeo. Vimeo. Paula, você vai entrar no Vimeo e aí você vai assistir esse vídeo aqui com a ID 43612849. Decorou? Show. Vai assistir. E aí você vai enxergar com maior facilidade, afinal de contas eu não sou o Uncle Bob, tudo o que está sendo falado aqui. O que é essa arquitetura limpa, que é só um nome para uma espécie, um estilo de arquitetura centrada em domínio, vai tentar resolver. Primeiramente, quais são as motivações? Ela vai tentar te trazer retorno de investimento no longo prazo. Você fala assim, nossa, eu começo a fazer um projeto com arquitetura limpa hoje. Sabe quando você vai ver o retorno dele? Daqui a um ano. É diferente de você dar copy-paste da documentação para fazer funcionar, no qual você vê o retorno na hora. E o prejuízo você vê daqui a um ano. Beleza? Você tem nesse tipo de arquitetura favorecimento a práticas pregadas pelos princípios de Solid, Single Responsibility Principle. Certo? List-cov substituto principle. Interface segregation principle. Por aí vai. Dependency inversion principle. E por aí vai. E testabilidade. Testabilidade, porque esse tipo de arquitetura vai deixar explícito o que a sua aplicação faz. Que é o mais importante. Quais dados ela trabalha. Só que antes disso, não são quais dados, quais conceitos ela tem. E como esses conceitos eu consigo iterar e manipulá-los. Você, esse tipo de arquitetura vai propor uma distinção entre o que importa para a sua aplicação e o que são detalhes da sua aplicação. Então, sabe aquele banco de dados? Sabe aquele ORM que todo mundo fala para você usar? E mesmo que todo mundo fala que você deveria estender o base object dele? Pois é. Isso não faz diferença, porque isso é um detalhe. Sabe aquele mecanismo que você utiliza para consumir uma REST API? Pois é. É outro detalhe. Sabe, por exemplo, como você entrega dados para a sua tela? Pois é. É mais um detalhe. O que interessa são conceitos. O que interessa é como eu utilizo esses conceitos. O que interessa é que contratos são essenciais. Eu coloquei aqui de apresentação, mas poderia ser para outros mecanismos de fronteira. Beleza? Mas, em particular, para a gente que trabalha com Androids de apresentação, eles fazem muita importância. Porque o nosso framework de interface no Android é uma bosta. Basicamente. Maravilha! Então, olha só agora esse diagrama um pouco mais detalhado. Qual que é a proposta aqui de uma maneira geral? Isso aqui não é uma regra, não é uma fórmula mágica. A proposta é que, quando eu tiver uma coisa, por exemplo, com um banco de dados e eu vou desenhar um driver. Não consumir um driver. Eu vou desenhar um driver para acessar um banco. Suponha que você tem que acessar um banco qualquer, que você nunca viu na vida. A ideia é que esse driver, ele vai abstrair o banco através de um contrato. De uma interface. De um comportamento. Certo? Camadas mais externas, em geral, dependem de um contrato com a camada mais interna. Você não depende diretamente da camada mais externa. Você não depende. A camada mais externa implementa um comportamento, uma indireção para a camada mais de dentro. Certo? Hoje em dia, você vai lá, por exemplo, ver coisas de iOS. E se fala muito de programação orientada a protocolos. Pois bem, programação orientada a protocolos não é uma novidade inventada pela Apple. Na verdade, é exatamente isso aqui. Tá? As camadas mais externas, as que estão mais aqui, elas ficam mais próximas ao que a gente chama das fronteiras da aplicação. O mundo externo. Afinal de contas, networking é fora da minha aplicação. Banco de dados é fora da minha aplicação. O storage em si, de uma maneira geral, é fora da minha aplicação. E, muitas vezes, o sistema operacional inteiro é fora da minha aplicação. Uma aplicação boa não deveria depender nem de sistema operacional. Ela deveria só depender da linguagem de programação. E mais nada. Certo? As camadas que estão mais ao centro é que contém o que a gente chama de regras de negócio. O que a minha aplicação faz? Então, isso aqui é uma visão teórica dessa regra de dependência. Isso vai ficar mais claro quando a gente mostrar os diagramas. Beleza? O que a aplicação faz? Então, diferente daquele outro diagrama que nós olhamos lá no começo, a arquitetura centrada em domínio, ela coloca o domínio no centro. E aí, eu posso ir especializando camadas em volta desse centro, tanto quanto for a minha necessidade. Tipicamente, a gente vê esses tipos de arquitetura dividida em cinco camadas. Se você estiver considerando a interface numa ponta e coisas que trazem ou mandam dados para fora da aplicação numa outra ponta. Então, o usuário está aqui, outras coisas estão aqui. Eu consigo ver que nesse meio do caminho, eu tenho uma camada tipicamente chamada de apresentação, uma camada tipicamente chamada de dados. E o que é dado não é o que é apresentação. E o que é domínio não é o que é apresentação. E o que é dado não é o que é domínio. Ou seja, aquele JSON que vem pela REST API não é o seu dado. Ele não é. Já começa assim. Beleza? Maravilha. Quais são os três grandes pilares disso aqui? Já falei um pouco, tá? O comportamento da sua aplicação vai depender exclusivamente da linguagem. A sua aplicação se relaciona com comportamentos. E aí, o acesso aos frameworks externos vão implementar esses comportamentos. E o mais importante. O núcleo da aplicação, a parte mais importante, é 100% testável. Você consegue testar todas as regras de negócio, pelo menos em nível de unidade. Certo? Vamos ver como que isso aqui funciona olhando alguns diagramas explicativos. E eu vou tomar aqui exemplos do Android apenas por facilidade de compreensão, tá? E porque é o que eu estou mais acostumado. Vamos imaginar que a gente parta dessa pequena convenção de diagrama. O que está em azul é uma associação. Uma variável que tem uma referência à outra. O que está em vermelho é uma dependência. Uma variável que estende da outra. Uma classe que estende da outra. Ou uma classe que estende uma interface. Beleza? Vamos imaginar que o meu framework do Android me entrega uma espécie de controller de plataforma. Activity ou fragment. Beleza? Eu começo desacoplando do Android como? Eu vou colocar uma camada no meio que é um comportamento. Entre o que eu quero mostrar e como eu vou mostrar. O que eu quero mostrar e como eu vou mostrar. A minha activity ou meu fragment vai implementar esse comportamento. Que tipicamente a literatura chama de view. Outros caras chamam de view delegate. Outros caras chamam de presentable. Não importa. O que importa é que é um contrato. A minha apresentação vai acessar, por exemplo, um ou mais casos de uso. Esses casos de uso se relacionam com as suas respectivas entidades de dados. O meu caso de uso, por outra vez, ele pode depender de uma espécie de contrato. Isso aqui é um exemplo, tá? Uma espécie de contrato. E aí esse contrato, ele é implementado pelo Gateway REST. E aí dentro desse Gateway REST, eu posso utilizar uma implementação concreta do tipo vôlei, do tipo retrofit. Eu posso até fazer na unha, pelo que a linguagem me fornece. Não importa. Beleza? Ah, e agora deprecaram o vôlei. Beleza, ao invés de eu usar o vôlei Gateway, eu implemento o retrofit Gateway. O que importa é que ele vai implementar contrato. Ele voltando os dados do mesmo jeito, tudo que está daqui para baixo não vai nem saber que o framework foi trocado. Beleza? Maravilha. O que que está no núcleo da aplicação? O domínio. Aquilo que a aplicação faz. Casos de uso que vão, a partir das entidades que são tipicamente os meus modelos, os meus containers de dados, dizer o que que a aplicação deveria fazer. Então, exemplos típicos. Retirados de forma bastante genérica de uma aplicação de e-commerce. Suponha que eu trabalho em uma aplicação de e-commerce, certo? Então, você tem lá, por exemplo, uma classe que se chama adicionar ao carrinho. Essa classe adicionar ao carrinho, ela tem um único método. Que eu, por exemplo, chamei aqui de with. Esse único método aceita um único parâmetro, que é o item. Eu nem tipei as minhas variáveis aqui, certo? Não precisa nem ser estaticamente tipado. Quem aqui não entendeu o que esse caso de uso está fazendo? Está claro para todo mundo o que está acontecendo aqui? Eu estou adicionando um item no meu carrinho. Vamos imaginar que eu tenha outro. Eu preciso recuperar os dados do meu usuário. Vamos imaginar que eu tenha outro. Eu preciso completar a compra do usuário, a partir de dados da revisão da compra. E por aí vai. Vamos imaginar agora, que... O que que... Na verdade, não vamos imaginar nada. O que que esses casos de uso, eles dizem para a gente, né? Eles dizem que esse adicionar ao carrinho, eu posso utilizar em vários lugares da minha aplicação. Eu posso utilizar ele no detalhe do produto. Eu posso utilizar ele no catálogo, na home, na lista de produtos. Eu posso utilizar ele do push notification. Botar um botão lá, criar uma apresentação para aquela coisa. E a hora que ele clicar no botão, eu chamar esse cara. Ele pode ser reusado em vários lugares. Beleza? Qualquer um desses caras aqui. E o melhor, está deixando explícito o que a minha aplicação faz. Tipicamente, se a gente especializar um pouco mais naquele diagrama, a gente vai ver que o meu controle de plataforma, ele deixou de ser o mecanismo ativo. Ele deixou de ser a coisa mais importante. Ele passou a ser uma espécie de pau-mandado. Isso não deveria ter acontecido. Ele passou a ser uma espécie de pau-mandado. Uma espécie de delegate. Uma coisa passiva em relação ao que a minha aplicação deveria fazer. Certo? Não foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Por outro lado, esse meu framework, ele vai ter que se comunicar com os dados da aplicação. Não vai? Os dados, eles vão ter que passar para dentro do núcleo da aplicação através do contrato. Só que, vamos supor que o seu framework te entregue uma espécie de container de dados chamado bundle. Uma aberração. Certo? Originada pela necessidade de você ter comunicação inter-processos que sigam um determinado protocolo de serialização que não é serializable. Bundle. Quem gosta disso? Foda-se. Entendeu? Foda-se. Eu estou cagando que a informação veio por um bundle do push notification. O que importa é que, se eu adicionar o item no carrinho através do push notification, o que eu vou mandar para dentro do núcleo da aplicação não é o bundle que o push me empurrou. O que eu vou mandar vai ser uma espécie de modelo de entrada. E aí, o modelo de entrada vai ser traduzido através de alguma espécie de mapeamento para dentro da aplicação. Certo? Por outro lado, a hora que eu tiver que renderizar um dado na tela, suponha que o que você tenha seja uma data. E essa data precisa ser formatada. Quem vai formatar essa data? Alguma espécie de comportamento na apresentação, alguma espécie de regra de formatação, que vai empurrar a data formatada para cá. Não se formata data dentro do adapter. Não se formata data dentro do adapter. A data vem pronta. A Viu não sabe nem de quando... A Viu nem sabe, ela nem deveria saber que essa data um dia foi um ISO 8601. Ela nem deveria saber isso. Beleza? E o usuário está aqui, o meu framework da plataforma vai passar a ser burro. A minha activity vai implementar um contrato do tipo presentable basket. Ou do tipo basket view. Não importa. Beleza? O meu presenter faz acesso a casas de uso, como adicionar ao carrinho, remover ao carrinho, alterar quantidade de itens ao carrinho. Certo? Adicionar um serviço a um item do carrinho. Adicionar uma garantia. E por aí vai. Eu isolei a minha interface através disso que o Uncle Bob diz que é a fronteira da aplicação. O mecanismo de entrega, o framework do Android, do iOS, do React, não importa, ele está do lado de baixo da fronteira. Beleza? E se eu estiver do lado de cima? Do lado de cima, o meu caso de uso, ele vai implementar, ele vai definir e vai acessar através de associação de variáveis, alguma espécie de contrato de fonte. A galera chama às vezes de fonte, repositório, sei lá, data fetcher. Não importa, o nome não importa, tá? O que importa é que isso aqui, a maneira como os dados vêm para a aplicação é um comportamento. Um comportamento. Esse comportamento, ele vai ser implementado pelo mecanismo concreto que você vai utilizar para acessar dados no mundo externo. Ah, o meu REST implementation, o meu REST gateway, pode ser por vôlei? Pode. Pode ser por retrofit? Pode. Pode ser pelos dois? Pode. Não importa. Decide jogar tudo fora e voltar a fazer na mão. Ótimo, não importa. Na verdade, não vai fazer diferença nenhuma para a aplicação. Você só substituiu uma implementação. E por que isso foi possível? Isso foi possível porque o contrato da fonte, ele não consome diretamente o modelo do dado de entrada. Vamos imaginar que hoje 100% da minha aplicação retorne para mim em JSON. Pode ser? Faz sentido essa situação para todo mundo? Faz. Aí os caras chegam e decidem assim. Então, a partir de amanhã, 100% dos dados vão retornar para você um formato chamado protobuf. Está tranquilo de virar? Imagina, você desenhou a sua aplicação centrada nos dados. Você colocou coisas como arroba JSON value no seu pojo. Você colocou arroba serialized name. Ficou fácil? Está tranquilo e favorável para virar a implementação para o protobuf? Não está. Agora, imagina que pela fronteira da aplicação vem um response model. E esse response model vai ser construído a partir do dado de entrada. Se o dado de entrada for um JSON, você deserializa o JSON através, por exemplo, de JSON, Jackson, Moshi, não importa. Se o dado for protobuf, você utiliza protocol buffers. Se você, de repente, for um XML, virou para XML por algum motivo mágico, beleza. Você usa lá um parcer de XML, simple XML, qualquer coisa do tipo, e adapta esse dado para o formato que a fonte entende. Você conseguiu virar e substituir a sua implementação. Isso também pode valer para o banco. Basta que você, ao se comunicar com o banco, desacople os modelos de dado para entrada e saída. Ao invés de o seu modelo de saída ser uma string select, faça o seu modelo ser um modelo de tupla. Seria um modelo de entrada. E o modelo de query é uma string do select. Ou então, alguma espécie de construção que o seu query builder do ORM te provê. Beleza? Essas coisas desacoplaram representações que estão aqui e que vão ser traduzidas através da fronteira da aplicação para as entidades. E o meu carrinho que está aqui pode não ter nada a ver com o carrinho do JSON. Pode não ter nada a ver. O carrinho do JSON pode ser uma zona. Uma zona absoluta. Ter coisa lá que eu não uso. Ter coisa lá que está fora do lugar. Ter coisa lá que não deveria estar ali. Sabe, ter booleano que deveria ser um enum, foda-se. Você vai traduzir e essa coisa aqui vai ajustar, vai endireitar os dados de entrada do jeito que você precisa. Beleza? Tantos de entrada, quantos de saída. Seja REST, seja banco, seja plataforma. Beleza? E aqui tem nuvenzinha, tem, enfim, banquinho. E beleza. Muito bom. A partir desse tipo de coisa, a gente começa a ver que a gente começa a ter uma espécie de separação de representações. Olha aqui o exemplo de separação de representações. O seu response model, que você descerializou do seu JSON, te dá uma data no formato ISO 8601. Quando você traduz essa data pelo seu domínio, tá? Isso aqui eu estou só ilustrando a separação de representações. Dentro do seu domínio, a sua data, ela é um local date time. Ela só depende da plataforma. Se Android suportasse o local date time, tá? Então, mas vamos imaginar que no futuro não distante suportará. Certo? Porque se você depender de um retrocompatível, você está dependendo do framework. Mas essa dependência do framework pode virar uma dependência da linguagem. Beleza? Pode virar. Ótimo. Você tem aqui, esse seu step, que aqui ele está representado como inteiro, aqui dentro, ele é representado como um inum. Um inum. Ah, mas e na hora de eu mostrar na tela? Na hora de eu mostrar na tela, a minha data está formatada. E o meu step é um string. Agora, imagina se você utilizasse só esse cara, que é o que vem do JSON. E você precisa mostrar isto na tela. Como você sabe que você traduziu o step para a string correta? Como você sabe? Como você testa isso? Como você testa isso? Certo? Muito bom. A gente tem várias estratégias para conectar camadas. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Basicamente, a gente pode ir da estratégia puramente síncrona até uma estratégia que dependa, em breve, possivelmente, só da linguagem de programação Java ou de alguma outra linguagem que seja estritamente funcional, como Scala, por exemplo. Então, ela pode ir do modo síncrono ao modo reativo, com uma tabelinha aqui de vantagens e desvantagens que vai ficar nos slides de referência. Beleza? Porque senão eu vou estourar meu tempo. Como que eu testo? Olha só, a partir do momento que eu tenho esse tipo de representação, tanto a minha layer de apresentação, como o que os meus casos de uso devem fazer, eles são passíveis de testes de unidade. Por quê? Porque eu sou capaz de mocar quem é o colaborador direto dele. Afinal de contas, o colaborador direto dele, aquele que vai implementar o contrato, não me interessa. O que me interessa é só o comportamento do contrato. Beleza? Ótimo. Quando eu estiver testando algum adapter para o mundo externo, aqui coisas de baixo nível, como REST, banco de dados, plataforma, eu estou fazendo tipicamente alguma espécie de teste de integração. E para validar que os dados fluem da maneira como eu quero nesse teste de integração, eu posso utilizar uma estratégia como um dublê. Um dublê. Afinal de contas, se você quer isolar o seu teste, vamos supor que você desenvolva com Android, vamos supor que você use um framework REST chamado Retrofit. Como que você pode utilizar isso aqui? Você vai colocar um dublê da REST API, chamado Mock Web Server, tipicamente, para servir, para fornecer objetos de mentira, imulando o que está passando aqui por dentro desse contrato. É assim. E se eu estiver aqui na plataforma? A mesma coisa. Só que aqui você pode fazer testes de integração, por exemplo, no Android com o Home Electric, ou você pode até fazer testes de instrumentação, que vão exercitar a tela de maneira geral, vão colocar a tela no ar e fazer as ações diretamente sobre a tela, independente de que espécie de device aquela tela está executando. com o Expresso e o UI Automator. Nesse tipo de arquitetura, eu consigo ver que a maioria dos meus testes, eles são de unidade. Por quê? Porque eles estão testando o núcleo duro da aplicação. O que a aplicação deveria fazer? Os testes de integração e de aceitação, e eventualmente os testes que exercitam toda essa pirâmide, eles vão ser a minoria. A base mais larga vão ser os testes de unidade, que são os mais importantes. Beleza? Tem uma dica importante aqui das trincheiras, que às vezes a gente está desenhando camadas, a gente viu que a gente pode desenhar três, quatro, cinco. Não desenhe mais camadas do que o necessário. Evite o que eu chamo de sanduíche. Certo? Origens típicas, para você ter, por exemplo, a entidade desnecessária, que é acessada pelo caso de uso desnecessário, que é acessada pelo domínio de serviço desnecessário, que de repente está lá na sua apresentação. Você tenta adotar o mesmo de camadas em todos os lugares, em todos os fluxos da sua aplicação, e muitas vezes isso não faz sentido. Ou, o que eu mais gosto, porque foi o que eu mais já fiz, tentar prever o futuro. Certo? Tentar prever o futuro é fonte desse tipo de coisa. Beleza? Ainda bem que eu aprendi, vim aqui contar para vocês, vocês não farão isso, certo? Muito bem. Outra coisa, para você limpar a sua arquitetura. organizar, ao invés do enviesamento pelo que o framework pega, pelo que a aplicação faz. Pelo que a aplicação faz. O que eu estou vendo aqui? Classes do framework. O que eu estou vendo aqui? O que faz parte da minha aplicação? Ah, sua aplicação tem dados de cliente? Mexe com cliente? Mexe. Mexe com carrinho? Mexe. Carrinho? Mexe com check-out. Check-out tem carrinho por x-review? Tem. Tem pedido? Tem. Tem produto? Tem. Tem push notification? Tem. Pode ter coisas que são comuns a esses caras? Pode. Por que não? Beleza? Muito bom. Tem problemas, tem benefícios de organização funcional? Com certeza. A intenção da minha aplicação fica explícita. Eu ganho localidade espacial. Classes que trabalham juntas ficam próximas, no mesmo pacote. Certo? Diferente de quando se organiza por componente. Que a activity está aqui, o fragment está lá, o modelo está lá, o REST API é um single que está na puta que pariu e você não achou bosta nenhuma. Certo? Fácil de identificar onde estão as dependências da ferramenta. Normalmente, elas vão estar próximas do mundo externo. Beleza? Mas tem potenciais problemas. Então, se você estiver no REST API... Estou terminando. Se você estiver no REST API, sei lá, no Django, no Ruby, sei lá, às vezes até no próprio Spring, você pode quebrar uma coisa que se chama scaffolding. Você pode quebrar esquema de geração por file e templates. Os testes que você deveria organizar para testar a sua aplicação, eles, eventualmente, por conta de questões de build system ou, enfim, de convenções, eles podem morar em diretórios diferentes do código. E aí, se você quiser ter uma estrutura organizada de testes, você tem que replicar manualmente a sua intenção, a sua estrutura de diretórios ou de pacotes que deixa claro o que a sua aplicação faz. Essa replicação não vai ser automática, ela vai ser manual, você vai ter que fazer. Por fim, a gente já sabe, a maioria dos projetos não nasce assim. Opa, voltei um a menos. A maioria dos projetos não nasce assim, desse jeito, da direita. Eles nascem assim, do jeito da esquerda. E para migrar do jeito da esquerda para o jeito da direita? Dor e sofrimento. Dor e sofrimento, certo? Coisas que você jamais imaginou que aconteceriam, acontecerão. Certo? Eu tive um caso outro dia, que eu executei isso lá na aplicação de trabalho, e eu descobri que eu não podia trocar uma classe de lugar. por causa de um maldito mecanismo de persistência. Certo? Muito bom. Concluindo, quais são as dificuldades típicas? Você, sem isso comum, eu preciso escrever muito código para começar a ter algo funcionando. Como eu já disse aqui, o retorno de investimento não é a curto prazo. Flirt constante que você está fazendo overengineering. Na verdade, é uma forma de eu reler o primeiro bullet. As decisões de quantas e quais camadas eu adoto para um determinado fluxo que a minha aplicação tem que executar, elas dependem do fluxo. E elas podem variar, elas não são necessariamente as mesmas para todos os fluxos da minha aplicação. Um fluxo pode ter cinco camadas, outro pode ter quatro, outro pode ter, de repente, só duas. Só a tela e a apresentação. Beleza? Projetos em andamento não nascem com arquitetura limpa. Não há retorno de investimento imediato. Só a média e longo prazo. E não há balas de prata, não há fórmula para fazer esse tipo de coisa acontecer. Beleza? Mas há vantagens. Clean Architecture, esse tipo de arquitetura central em domínio, tem a ver com a ideia de você organizar as coisas. Quando você for organizar a sua próxima arquitetura de projeto, procure deixar claro o que o seu código, a sua aplicação faz. A sua aplicação, isso é uma frase minha, é como se ela fosse um grande hub entre agentes de interesse. Um grande hub. E o seu mecanismo é separar o que ela é das pontas desse hub. Porque as pontas do hub eu posso substituir por outra. Idealmente, eu poderia substituir por outra. Se você quer refatorar a sua aplicação para uma arquitetura limpa, um conselho. Comece pelas fronteiras. Comece por onde você sabe que as fronteiras estão. REST, banco. Comece colocando layers no meio desses caras e fazendo a inversão de controle. Dependendo do contrato, ao invés de depender da implementação concreta. Beleza? Estourem um pouquinho o meu tempo, aceitável. Ninguém vai ter pergunta mesmo. Esse cara sou eu. Eu sou formado em Ciência da Computação pela USP. Sou engenheiro de software no Luisa Labs. Trabalho no aplicativo de e-commerce. E tem umas outras coisas aí. Essa apresentação está disponível nesse link. Então, se vocês quiserem bater uma foto para a posteridade. Se não, divulgo o link posteriormente também. Beleza? SpeakerDeck.com.br Barro Biratan Soares. Escapando do framework. Muito obrigado. Agradeço. Tem espaço para uma pergunta. Uma única pergunta. E quem quiser fazer outras perguntas, me procure por aí. Se bem que eu vou voltar para a organização do evento, então vai ser difícil me achar. Pois não. Na minha, assim, uma opinião minha, como você mesmo falou, a gente vai ter um retorno de investimento a longo prazo. E isso faz muita lógica quando a gente está falando de grandes corporações. Quando a gente está fazendo o quê? Desculpa. Quando a gente está falando de grandes empresas, como a Luisa Labs, por exemplo. Mas quando a gente está falando de startups, às vezes a gente precisa ter um retorno de investimento rápido. A gente precisa fazer isso de forma mais suja no começo e depois refatorar. Como que você vê isso? Eu vejo isso que a partir do momento que você faz uma decisão por obter o retorno de investimento rápido, você tem dois caminhos. Dois caminhos. Você é empreendedor? Ah, então tá bom. Então, meus dois caminhos, na minha opinião, absolutamente enviesada sobre o assunto. Caminho número um. O seu protótipo que você mandou para a produção, com o código completamente sujo, ficará eternamente na produção e você terá problemas a longo prazo. Ah, porque eu preciso dessa funcionalidade. Porque eu preciso disso. Meu caro empreendedor, aprenda o seguinte. Débito técnico é débito. E ele cobra juros. E quando você não paga juros, o débito amanhã é maior do que débito hoje. E, assim como todo débito, não adianta eu pagar só um pedaço dele hoje. Porque o débito continua lá. E o débito que continuou amanhã é maior do que ele era hoje. Portanto, a luta contra o código sujo, que gera o débito técnico que você precisa para o seu retorno de investimento a curto prazo, é uma luta contínua. Possivelmente impossível de ser vencida. Mas, não pagá-la significa não pagar uma dívida que você sabe que tem. Certo? Ah, e começar desse jeito. Começar desse jeito não traz rendimentos a curto prazo. Não traz. Agora, imagine uma aplicação que decidiu fazer arquitetura limpa e utilizar uma linguagem de programação que ninguém conhece e decidir que teria testes end-to-end, testes de unidade, testes de integração desde o dia zero. E que tinha a única proposta, de repente, de, sei lá, não sei, eu fazer uma compra no cartão e mandar um push notification. Alguma coisa assim. Certo? Os caras estão aí há três anos fazendo isso. Será que eles tiveram retorno de investimento? Então, a resposta é, não há resposta certa. Eu não tenho uma resposta certa pra sua pergunta. O que há é uma espécie de grande equilíbrio. Você sabe que em alguns momentos você vai precisar sujar as mãos. Mas você, como empreendedor, e possivelmente não técnico, não pode ser negligente a ponto de não entender que um dia você sujou as mãos e você precisa limpá-las. Beleza? Não sei se foi claro o suficiente. Então, maravilha. Maiores dúvidas, me procurem. Obrigado. Muito obrigado, Bira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.